Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Falaremos aqui do objetivo de número 3. Sabe aquele estado de boa disposição física e mental, aquela sensação de segurança e tranquilidade? Já pensou se todos pudéssemos desfrutar disso? O terceiro objetivo diz respeito à boa saúde e ao bem-estar das pessoas, isto é, há como assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades. Você pode estar meio cético, principalmente sabendo que a saúde no mundo não anda lá essas coisas. Segundo a ONU, mais de 6 milhões de crianças morrem a cada ano antes de seu quinto aniversário e apenas metade das gestantes em regiões em desenvolvimento recebe a devida assistência médica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, apesar da melhoria considerável na sobrevivência infantil nas últimas duas décadas, em torno de 9 milhões de crianças abaixo dos 5 anos de idade morrem a cada ano de condições amplamente evitáveis e tratáveis. Bem, a boa notícia é que há meios concretos para se garantir que mais pessoas nasçam e cresçam saudáveis alcançando o bem-estar em suas vidas. Com o desenvolvimento e monitoramento de alguns indicadores importantes, como o de mortalidade materno e infantil, de cobertura vacinal, de saneamento básico, entre outros, políticas públicas, ações e programas poderão ser implementados para o alcance dos resultados desejados. Por isso, a Organização das Nações Unidas estabeleceu um prazo e um conjunto de metas claras e objetivas para serem o alvo da atenção das populações no mundo inteiro. Outros importantes aliados na concretização desse terceiro objetivo são a prevenção e a educação. Informações sobre o abuso de substâncias, saúde sexual, planejamento familiar, educação no trânsito, certamente contribuem para que os cidadãos tomem decisões que lhes tragam uma melhor qualidade de vida. Agora, imagine um mundo em que a saúde das gestantes seja encarada com a devida relevância tendo em vista que delas depende toda uma geração. Um mundo em que se lute por uma assistência eficiente aos recém-nascidos a fim de que vinguem. Em que o acesso a bons serviços de saúde e a medicamentos seja facilitado. Imagine todos os povos vivendo hoje, mas projetando um amanhã melhor. Imaginou? Agora pare de imaginar e mãos à obra. Podemos começar compartilhando essas ideias, cobrando como cidadãos que as autoridades formulem planos de ação e participando em alguma frente de trabalho. Trabalho, aliás, é o que não falta. Não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima!